Olá, crianças! Eu sou a professora Raquel e eu estou aqui com Além das Letras. Durante as próximas semanas de março, nós vamos estudar sobre os insetos trazidos no livro O Casamento do Rato com a Filha do Besouro. Então, separe o seu livro e vamos lá! O livro da Rosinha traz alguns insetos como personagens. Será que você já viu no entorno onde mora algum desses insetos? Quais? Hoje, dia 8 do 3 de 2021, segunda-feira. Esta semana, nós vamos estudar sobre as joaninhas. Mas, você deve estar se perguntando, professora Raquel, no livro não tem nenhuma joaninha. Sim, mas nós temos uma curiosidade para compartilhar com vocês. Você sabia que as joaninhas são uma espécie de besouro? E assim como os besouros, tem um par de asas endurecido, que é uma característica própria desse grupo. Além de fazer parte do grupo de besouros, as joaninhas são extremamente importantes para manter o equilíbrio ecológico. E são aliadas dos produtores, pois comem os fogões que devoram as lavouras. Elas são uma espécie de inseticida natural. Vejam só, como um bichinho tão pequenino tem uma grande importância para mantermos o equilíbrio ecológico. Tenho certeza que agora, quando você avistar uma joaninha, vai olhá-la de uma maneira diferente. Chegou mais uma encomenda, preciso assinar. Vocês acreditam que chegou um outro kit da jornada literária na minha casa? Esse é da minha irmã, só que eu misturei todos os livros e agora eu não sei qual é o meu, qual é o dela. Você tem alguma ideia de como eu posso identificar os meus livros? Para saber, eu vou pensar em alguma coisa para que eu não confunda os livros dela com os meus livros. Ah, já sei, eu tive uma ideia. Eu vou escrever o meu nome nos meus livros. Assim, esses livros ficam sendo meus. Bom, crianças, o pirata já veio. Já se ajeitou, porque chegou aquele momento que ele gosta muito e eu também. Será que você gosta também do nosso Conta as Histórias? Eu estou aqui brincando com as minhas joaninhas e olha só como elas são lindas. Elas têm pintinhas. Uma joaninha. Duas joaninhas. Três joaninhas. Espera aí. Essa aqui não tem pintinhas. Estranho. O que será que aconteceu com ela? Eu conheço uma história fantástica que pode explicar o que aconteceu com essa joaninha aqui. A história é do Ducarmo Paz, com as ilustrações de Jefferson Pereira Galdini, a editora Nova América. O nome da história é A Joaninha que perdeu as pintinhas. Tininha passeava sozinha e foi um rio atravessar. Escorregou no galho seco. Começou então a gritar. Socorro! Eu não sei nadar! Na água debatia, pois não sabia nadar. Virou as asas para baixo e começou a remar. Quando alcançou a margem, começou a caminhar. Precisava voltar para casa, para a mamãe não se preocupar. Mamãe, veja! Eu voltei! Nunca mais vou me atrasar. Por favor, fale comigo. Eu quero te abraçar. Você não é minha filha. Não queira me enganar. Minha filha é pintadinha. Volte já para o seu lugar. Tininha se assustou e começou a chorar. Precisava de suas pintinhas para a casa retornar. Voltou logo para o rio, na esperança de encontrar todas as pintas das asas que ela perdeu ao nadar. E a todos que encontrava, parava para perguntar. Se você as encontrar, faça o favor de me avisar. E muito viajou a Joaninha, sobre a folha a navegar. Passou embaixo da ponte, viu peixinhos a nadar. Parou para admirar a natureza e nem viu o tempo passar. Viu o sol se esconder e o céu todo a se estrelar. E só deu conta de si, quando foi lançado ao mar. Onde estou? Que água é essa que fica só a balançar? Agora fica mais difícil as minhas pintinhas encontrar. Saiu andando na areia, cabisbaixa soluçar. Esbarrou em um sapato e elevou seu olhar. Um jovem pintava um quadro, que retratava o mar. Tinha um barco lá no fundo e gaivotas a voar. O pintor pegou o Tininha e a pôs na palma da mão. Você não é borboleta, você não é camarão. Você não é um siri. Quem é você então? Sou apenas uma joaninha, que perdeu as suas pintinhas. Se você não me ajudar, não posso para casa voltar. E o pintor tão cuidadoso começou a trabalhar. Tinha um sério compromisso a joaninha ajudar. Com a tinta e seu pincel começou a desenhar as pintas de suas asas para a Tininha alegrar. A amiga inseparável correu na frente para avisar. Dona Joana, Dona Joana, sua filha vai chegar. Prepare uma grande festa que vamos comemorar. Tininha já está de volta para o seu querido lar. E a mãe correu à frente para sua filha abraçar. Agora eu entendi o que aconteceu com elas. Ainda bem que o pintor ajudou. Bom, agora nós seremos os pintores. Hoje é dia 8 de março de 2021. E a pergunta é, você já viu uma joaninha? Uma de verdade. Eu já vi algumas. E você? Sim ou não? Caso tenha visto, faça um desenho para representá-la. Mas eu tenho uma outra proposta também. Você e eu seremos os grandes artistas das joaninhas. Seremos os pintores que pintaremos e faremos várias joaninhas. Você imaginou participar de uma grande exposição? Pois é. A proposta do dia será fazermos joaninhas da maneira que você quiser. Eu vou até escrever o nome dela, se você quiser também escrever. Fique à vontade. Eu vou fazer três joaninhas de tipos diferentes. E você pode usar essas formas e as formas que você quiser. Você pode fazer joaninha com escultura, joaninha com canetinha, desenhar a sua joaninha com giz de cera, com lápis ou com outros materiais. Nós seremos os criadores e pintores de novas joaninhas. E fique à vontade, se você quiser fazer também a sua joaninha, como as que eu fizer. Eu tenho absoluta certeza que você vai fazer um trabalho maravilhoso. E eu quero ver, hein? Poste na hashtag Sabeles em Casa e eu quero ver todas as joaninhas lá. Mas espera um minuto. Não se esqueça de assinar o seu nome na sua obra de arte, para eu conhecer quem são os criadores dessas joaninhas tão lindas. Tudo bem? Combinado? Lembra que a gente usou o nome para identificar os nossos materiais, os nossos livros? E agora você vai usar o seu nome para identificar a sua obra. Eu quero ver, viu? Eu quero ver aquele Instagram cheio, cheio de joaninhas. Na sua imaginação. Se você quiser fazer uma joaninha do jeitinho que eu vou fazer, fica à vontade também. Eu vou adorar ver a sua joaninha lá no hashtag Saberes em Casa. Eu vou fazer a joaninha de três formas. A primeira é com tinta guache, pincel e o polegar. Se você não tiver pincel, não tem problema. Você pode pintar com o próprio dedo. Tudo bem? Pega um pouquinho de tinta e passa no seu polegar. Pincel e pincel no papel branco. Pressionei. Tirei. Agora, com uma canetinha, eu fiz a cabeça da joaninha. Pintei de preto. E agora, eu vou fazer as anteninhas. Pronto. Agora, é só marcar a divisão das asas e fazer as pintinhas. Você pode fazer joaninhas como quiser. De outras cores, com cores misturadas. Agora, eu vou fazer um outro tipo de joaninha. Essa joaninha vai ser feita com recortes. Eu peguei um pedaço de papel preto e um pedaço de papel vermelho. E vou precisar de duas tampinhas. Uma maior e outra menor. Eu vou recortar. Como eu tô mexendo com tesoura de ponta, eu vou pedir pra vocês tomarem muito cuidado e usarem uma tesoura sem ponta. Tudo bem? Pra vocês não se machucarem. Agora, eu vou pingar um pouquinho de cola pra colar a cabecinha da joaninha. Agora, vamos para o terceiro tipo de joaninha. Lembrando que você pode deixar a sua criatividade fluir e fazer de outras formas, com outros materiais. Eu peguei uma folha e dobrei ao meio, uma folha branca. E marquei bem o meio da folha. Vocês conseguem ver uma linha? Bom, ela é muito importante para o nosso trabalho. Nós vamos fazer uma joaninha usando a simetria. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma tinta guache e o pincel. Se você não tiver o pincel, você pode fazer com o dedo mesmo. E agora, eu vou fazer metade de um círculo. Tem que fazer com uma quantidade suficiente de tinta, pra não ficar nem muito molhado e nem muito seco o papel. Então, tem que ficar ali um pouquinho molhado, mas não tanto, né? Aí, eu tô caprichando aí na quantidade de tinta, né? Lembra que eu fiz só metade do corpinho dessa joaninha? Porque vai acontecer uma mágica com a simetria. Eu adoro fazer imagens com simetria. Então, vamos lá, pintando. E eu vou pintar de preto, metade do círculo. E vou fazer também as pintinhas e as anteninhas. Nós vamos dobrar a folha novamente com a tinta fresca. Vou passar o meu dedo por cima. E será que vai acontecer uma mágica? Tcharam! Aí está a nossa joaninha feita com simetria. Eu tenho que dar um nome pra minha obra e assinar com o meu nome, porque é o nome do artista da obra, né? E é o que você vai fazer com a sua obra de arte. Aí, eu escrevi o meu nome. E agora, eu vou dar um nome pra minha obra. Abaixo da joaninha, eu coloquei o nome da artista. E você escreve o seu nome na sua obra. E agora, o nome da obra, que é a joaninha. Na próxima obra, eu vou assinar o meu nome, o nome da artista. Não esqueça de fazer isso na sua obra também. E o nome dessa obra será... Jojo! E a minha última obra, também vou assinar com o meu nome. Você assina com o seu nome. E o nome dessa obra será... Dona Joana. Tchau, tchau! Bom dia, turma! Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Eu já estava aqui ansiosa à espera de vocês. Eu fico sempre aqui na expectativa que chegue logo o momento dos desafios do dia. E olha só, uma camiseta especial agora para marcar essa nossa vivência aqui ao longo de todos os programas na minha cor preferida. Então, agora vocês vão ver a Pro sempre de azul com a camiseta dos desafios do dia. Vocês gostaram? Eu amei! Vocês lembram do caso do Chico Bento? O caos das formigas? Nós usamos ele a semana passada e eu tinha deixado como perguntinha se o Chico Bento tivesse escolhido outro animal ali para poder fazer parte daquela tarefa que ele tinha de eliminar as formigas do local. Será que teria dado certo? Vocês se lembram da história? Era um videozinho lá, o Chico Bento tentando conseguir plantar lá na sua roça e as formigas não queriam deixar. E aí, para resolver o problema, ele foi lá, pegou um tamanduá e as formigas, ó, se mandaram do local. Então, essa semana, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre essa interação dos seres vivos nos espaços, sobre as cadeias alimentares e sobre a importância de cada um desses seres vivos, incluindo as plantas, em todo o funcionamento dos espaços. Então, anotem aí o tema de hoje que nós já vamos começar. Quando nós analisamos o caso do Chico Bento, ele foi lá, buscou o tamanduá e o tamanduá se alimentou das formigas, pelo menos daquelas que não conseguiram escapar. Essa relação alimentar, ela acontece com todos os seres vivos que existem no planeta Terra. É a partir disso que todos nós, inclusive a espécie humana, conseguimos energia para a realização de todas as nossas atividades. É por esse motivo que nós dizemos que somos consumidores. No caso das plantas, elas também precisam de alimento, mas isso acontece de uma forma diferente. Elas também são seres vivos, só que isso você vai descobrir depois com a proposta, uma das propostas do nosso desafio. Então, essas relações alimentares, de acordo com o tipo de alimento que nós consumimos, nós podemos ser classificados em herbívoros, carnívoros, onívoros, até mesmo aqueles que só comem sementes, frutos, tem um monte de classificação, mas isso é conversa para um outro momento. Agora, é importante vocês compreenderem que essas relações, elas são necessárias para mantermos o equilíbrio nos diferentes espaços. E eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês possam ver como que tudo isso funciona e não pensar apenas no tamanduá e na formiga, porque isso acontece com muitos seres vivos que vocês conhecem aí pertinho de vocês. Eu disse que acontece com todo o ser vivo do planeta. Então, vamos ver se vocês conhecem alguns desses exemplos que eu vou mostrar. Observem. Então, vamos lá. Olha o que a Pro trouxe aqui para vocês. Eu tenho aqui embaixo quatro seres vivos. Grilo, a cobra, o sapo e um vegetal, que aqui eu coloquei a alface. Então, o que nós precisamos fazer agora é montar a nossa cadeia alimentar. Bom, desses quatro seres vivos que estão aqui, qual vocês acham que nós precisamos colocar no começo dessa cadeia alimentar? Pensa aí. Quem é o primeiro ser vivo que vai alimentar todos os outros, transferindo aí energia para a realização de suas atividades? Bom, de todos esses daqui, o único que não é consumidor, que não tem como ir em busca do seu alimento e para isso realiza outros processos a partir da energia do sol, realizando fotossíntese, são os vegetais. Então, nós vamos começar com os vegetais. Desses três seres vivos que sobraram aqui, qual pode se alimentar da alface? Na opinião de vocês. Quem será que gosta de ficar lá na folhinha de alface se alimentando dela? Quem vocês colocam? Muito bem! O grilo pode se alimentar da alface e aí ele obtém energia. Agora, quem vai se alimentar do grilo? A cobra ou o sapo? Quem vocês acham? O sapo? Muito bem! O sapo come o grilo, se alimenta do grilo. Então, nós temos aqui mais uma relação alimentar sendo construída. E agora, aqui no final, esse sapo pode servir de alimento para uma cobra. E essa cobra, quando ela morrer, ela vai servir de alimento para as bactérias, os seres decompositores nessa cadeia alimentar. Então, agora vamos ver mais um exemplo. A PRO vai trocar de tela. Mesma coisa. Vamos começar essa cadeia alimentar com os seres que são produtores. Eu tenho aqui pássaro, lagarta, folhas e bactérias. Desses quatro, qual é o produtor? O que não consegue ir em busca de alimento? As folhas. Muito bem! Vamos colocar as folhas aqui. E agora, quem vai se alimentar dessas folhas? Os pássaros, a lagarta ou as bactérias? Essa transferência de energia vai primeiro para quem? Para uma lagarta. Muito bem! A lagarta, então, é consumidora. As folhas são seres produtores, assim como todos os vegetais, eles produzem seu próprio alimento. E a lagarta obtém energia se alimentando dessas folhas. E agora, quem vai se alimentar da lagarta? Bom, aqui nós podemos ter as duas situações. Só que, se vocês colocarem a bactéria, o pássaro não vai comer a bactéria. Então, nós precisamos primeiro colocar a relação de consumo aqui com o pássaro. Tá bom? E aí, nós temos esse pássaro. Quando ele morre, ele entra em decomposição pela ação das bactérias. E nós temos mais uma cadeia alimentar sendo formada. Viu só quanta coisa, turma? Essas relações, elas acontecem com todos os seres vivos e, quando alguma coisa está a mais, ou quando alguma coisa está a menos, nós podemos ter muitos desequilíbrios acontecendo, sabia? Será que, se por exemplo, nós exterminássemos todos os insetos do planeta, isso teria alguma consequência? Então, olha só, comecem a pensar nessas relações de equilíbrio, porque daí a ideia de cadeia alimentar fica muito mais fácil para vocês. Nosso livro do mês, ele fala sobre muitos seres vivos, mas, principalmente, lá nós temos grande quantidade de insetos. Vocês perceberam? Então, para conversar um pouquinho mais sobre esse mundo dos insetos, a Pro convidou uma pessoa muito especial. Ele foi meu aluno na universidade. Ele é biólogo, educador ambiental, e, agora, ele está estudando, sabe para quê? Para ser um especialista em insetos. Vocês sabem qual é o nome que a pessoa que é especialista em insetos recebe? Ele vai ser um entomologista. Olha que legal! Então, ele vai contar um pouquinho e eu gostaria que, primeiramente, Everton, seja muito bem-vindo ao programa Saberes em Casa. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para as crianças sobre esse universo dos insetos. Eu ouvi dizer que é uma quantidade de espécies, assim, muito grande. Isso é verdade? Conta um pouquinho para elas. Olá, professora Eliane. Olá, estudantes. É isso mesmo. A classe dos insetos é a classe de animais invertebrados que tem a maior quantidade de representantes em todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, olha só. Existem mais de um milhão de representantes de insetos em todo o mundo, espalhados por todos os continentes. Só que, no Brasil, a estimativa é que existam aproximadamente 400 mil exemplares, 400 mil espécies de insetos, espalhados pelos mais diversos ambientes que a gente possa imaginar. Essa característica, essa quantidade de representantes, ela só é possível por causa de algumas características que esses insetos têm. Como, por exemplo, utilizar a própria luz do sol como fonte de energia. Então, isso diminui o gasto energético que esses animais têm. Isso é uma vantagem para um grupo de animal. A questão da dispersão. Por que eles estão espalhados por todo o território? Porque eles contam com o auxílio do vento para conseguir se locomover. Então, eles começaram a utilizar recursos do próprio ambiente, favorecendo a sua reprodução e a sua dispersão. É por isso que esse grupo, essa classe de invertebrados, ela conseguiu se dar tão bem, se adaptar tão bem no ambiente. Porque eles utilizaram os próprios fatores ambientais ao seu favor. E, a partir daí, eles conseguiram obter um êxito em todo o seu processo, desde reprodução até a dispersão no ambiente. É um grupo que tem muito animal, muita espécie. Nossa, quanta coisa legal! E são muitos insetos espalhados por aí. Só que alguns, eles acabam incomodando um pouco as pessoas. Nós temos outros que são vetores de algumas doenças. Eles são importantes nas cadeias alimentares? Sim, infelizmente é verdade. As pessoas acabam se incomodando demais com algumas espécies de insetos, né? E aí, elas acabam generalizando. Elas acham que todos os insetos, eles causam prejuízo ou eles podem trazer algum tipo de doença. E, na verdade, não é bem assim que a coisa acontece. Nós dependemos completamente desses animais no meio ambiente, porque eles atuam como polinizadores, né? A maioria das frutas, de alguns alimentos, ou até mesmo de muitas espécies de plantas, elas só conseguem se reproduzir por conta desses insetos que atuam como polinizadores no ambiente. Mas não só isso. Existe também toda a questão comercial por trás da importância desses insetos, né? A produção de mel, por exemplo. A produção do algodão, né? Da seda. A camiseta que nós vestimos, ela só é possível porque existe um inseto, que é o Bombix morix, que produz a seda. E essa seda, ela é utilizada para a produção do algodão. Então, eles têm a sua importância, né? Para nós, para a nossa espécie. E como a importância também em toda uma cadeia alimentar. Esses insetos, né? Por serem importantes, por serem polinizadores, eles também acabam servindo de alimento para outras espécies, como, por exemplo, pássaros, algumas espécies de peixes, alguns anfíbios. Então, eles mantêm todo o dinamismo de uma cadeia alimentar, né? De uma teia alimentar. Então, assim, a gente precisa entender que esses animais, né? Eles são importantes para o meio ambiente. A gente não pode sair matando qualquer inseto que a gente encontrar no caminho. Nós precisamos ter essa consciência. Existem algumas espécies que, infelizmente, elas trazem prejuízo para a nossa espécie. Eles atuam aí como vetores de algumas doenças, né? Como, por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, o barbeiro que vocês estão vendo aí, né? E que eu posso até mostrar para vocês aqui, ó. Esse daqui é um barbeiro. Esse, sim, eles precisam ser controlados, né? Precisa existir um controle biológico para diminuição ou para eliminação desses vetores. E aí, sim, esses animais, eles precisam diminuir ali naquele ambiente ou deixar de estar no ambiente próximo à população e aí diminuindo a taxa de infecção por essas doenças, né? Mas os insetos, eles também são importantes porque eles podem atuar como modelos biológicos, né? A maioria das pesquisas feitas em genéticas, elas utilizam aquela mosquinha da fruta, a drosófila. Então, eles têm a sua importância, eles têm o seu valor econômico para toda a população e outras espécies, outros animais, dependem dos insetos para se alimentarem também, ok? No nosso livro, nós temos uma brincadeira do casamento da filha do besouro com o rato. Nós sabemos que biologicamente falando, isso não é possível, porque eles são de espécies muito diferentes, né? Mas com relação aos besouros, eu também fiquei sabendo que ele é um grupo bem diverso, que são muitas espécies. O que você pode compartilhar sobre os besouros com as crianças? Exatamente, né? A ordem dos coleópteros, ou coleóptera, que é a ordem onde nós vamos encontrar os besouros, é sim a mais diversa, né? Para vocês terem uma ideia, existem aproximadamente 350 mil espécies de besouros no mundo inteiro. Só que no Brasil já foram descritas 28 mil espécies. Olha só, 28 mil espécies, né? E a estimativa é que exista muito mais, né? Foi feita uma estimativa, diz que ainda tem muito inseto para ser catalogado, para ser descoberto, e essa quantidade aqui no Brasil, ela pode chegar até 130 mil representantes só deste grupo, só dos besouros. E eles são extremamente bonitos, né? Tem características exclusivas, colorações diferenciadas, como por exemplo da joaninha. Se bem que a gente conhece a joaninha vermelha, é a mais comum, mas tem outras joaninhas amarelas, com outras colorações. Olha aqui o besouro Hércules, né? Poderoso, imponente. E é o grupo mais diverso, sim, no ambiente. É um grupo de insetos que desperta a curiosidade de muitas pessoas e tem uma quantidade absurda em todo o ambiente. E também estão espalhados por aí, conseguem viver em condições extremas, são extremamente resistentes, fortes, e conseguem se reproduzir em uma quantidade absurda. Para vocês terem uma ideia, uma joaninha, quando ela faz a postura de ovos, né? Quando ela está deixando descendentes, ela consegue depositar no ambiente cerca de 400 ovos a cada ciclo reprodutivo. Então, pensa. Por isso que esse grupo é gigante, é enorme. Gostaram, crianças? Everton, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E já vou adiantar, turma, que ele volta no final do mês com a Pro, respondendo algumas curiosidades que vocês vão me enviar, mas isso eu conto já, já. Então, agora, vamos já começar a nos organizarmos aí com relação ao desafio de hoje, porque tem bastante coisa, tá bom? Então, já vou falando aqui e essa já faz parte da nossa síntese. A primeira coisa, eu quero que vocês descubram como que as plantas se alimentam. Elas não podem sair para caçar. Não podem ir no supermercado comprar comida, né? Alguém já viu alguma plantinha passeando lá, empurrando o carrinho de supermercado? Não, não, não. Mas ela é um ser vivo. Então, vocês precisam descobrir de que forma as plantas se alimentam. Tudo bem? Primeira parte do desafio. A segunda parte, vocês vão acessar o portal da educação lá na aba Saberes em Casa, Desafio do Dia. A Pro vai deixar uma lista com alguns seres vivos que vocês vão precisar utilizá-los para montar cadeias alimentares. Você não precisa imprimir essa lista. Você pode abrir a lista, ir olhando o que a Pro disponibilizou lá. E aí, no seu caderno, você vai montando as diferentes cadeias alimentares do jeitinho que eu te mostrei que acontece aqui no programa, com os exemplos que a Pro te mostrou. Lembre-se que uma cadeia alimentar, ela é uma relação, como o próprio nome já diz, de busca de alimentos, porque são dos alimentos que todos os seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Tá bom? Então, pensem nisso para saber como que essas cadeias aí serão montadas. E agora, vamos à terceira parte do desafio. Prestem bastante atenção. Vocês vão gravar um vídeo bem curtinho, tá bom? fazendo uma pergunta para o nosso especialista em insetos. Uma curiosidade, uma dúvida, o que vocês quiserem saber sobre os insetos. Aí, vocês vão pedir a ajuda para algum familiar e vocês vão postar esse vídeo com a hashtag desafiododia. Então, olha lá. Hashtag desafiododia. Nós vamos olhar essas perguntas, vamos selecionar algumas perguntas e elas vão fazer parte aqui do nosso programa. É claro, turminha, que não dá para o tempo que nós temos aqui de programa, não dá para respondermos todas as questões, as dúvidas e as curiosidades no tempo do programa, tá bom? Nós vamos fazer o possível para contemplar o maior número possível de crianças e aquelas perguntas que, de repente, não forem respondidas aqui, nós vamos tentar responder por outros canais, tá bom? Quem não conseguir fazer a postagem usando a hashtag desafiododia, vocês lembram aquele e-mail que eu compartilhei com vocês o ano passado? esse que está aparecendo aqui na tela, ou aqui, ou aqui, em algum lugar a edição vai colocar o e-mail da Pro, vocês podem anexar esse vídeo no e-mail também, tá bom? Então, seja com a hashtag, seja por e-mail, mandem as suas dúvidas, curiosidades, eu peço auxílio aí das escolas, dos professores, para coletarem essas informações das crianças, porque é muito legal saber o que elas pensam a respeito desse universo tão grande que nós temos com relação aos insetos, tá bom? Três missões no desafio de hoje, hein? Então, mãos à obra, caprichem, eu espero vocês na quarta-feira, ah, um detalhe importante, nós vamos coletar as informações dos vídeos que forem enviados até o dia 10, tá bom? Então, vocês têm três dias aí para gravarem a sua dúvida, a sua curiosidade, o que vocês quiserem saber. Combinado, amores? Então, grande beijo para vocês e até quarta-feira! e até quarta-feira! e até quarta-feira!